Parabéns, senhoras e amores, parabéns, parabéns. Quero dizer que se eu for eleito, vocês vão todos estudar bem. Vamos pegar o ministério. Parabéns, senhoras e amores, parabéns. Corta o bolo, querido. Eu não sei cortar bolo. Patrícia, ajuda aí, cara. Agora pernilha, eu não gosto de passar. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Felido, felido, felido. Olha aquela canta. Narra esse bolo, meu. Narra esse bolo, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Ele, ele, mais um ano. Guardou. Guardou. Tá com surpreso? Foi surpreso? Tá com surpreso? A gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente conseguiu te enganar? Mas eu realmente quero falar com você, é de verdade, tá? É de verdade, né? Mentira. Felidão. Fala aí pra galera. Vocês são os amores. Se eu for eleito, vocês vão ser bem ministros. Todos. Todos ministros. Você quer ser ministro de quê? Pra gravar as mulheres. Ministro da mulher. Já tem uma pasta. Já tem uma pasta. Você quer ser ministro de quê, Deizinha? De nada. De nada. Vai ser vice-presidente então. Não seja falsa. Ela quer ser ministro de agora. Paty, você quer ser ministro de quê? Das Comunicações. Que isso? Vai ser ministro de que? Muito capace. É de comunicações. Sérgio, Leão. Não escolhe. Saúde. Saúde. Tiago Velas. Do esportes. Do esportes. Estrelas solidárias. Rosária. Do esportes. Do esportes também. E a Benzinha. E o Sérgio Leite. O Sérgio Leite. O Sérgio Leite é engraxate. Eu quero ser só engraxate. Só isso. Obrigado. Corta a voz. Com essa voz aí vai ser junta. Vai ser junta. Fala, Dilson, Ricardo. Vem Dilson. É! Obrigado. 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 Tchau. Eu estou dizendo para eles. Se eu for eleito, vocês vão todos virar ministro. Olha isso. Olha isso. E o Edson vai ser ministro de que? Olha. Olha. Na Fazenda. Olha. Deixa com a grana. Grana. Parabéns. Parabéns. Entende? Só a montanha.